Vamos falar de economia. A notícia é muito boa para a região de Sorocaba. Uma pesquisa revelou que a cidade está entre as melhores do país para quem quer ser um empreendedor. Mais de 600 mil habitantes e muitas oportunidades. Foi o que pensaram esses dois amigos quando decidiram montar uma oficina mecânica em Sorocaba. Os dois trabalhavam há muito tempo com carteira assinada, mas apostaram no empreendedorismo. No começo dá um medo sim, não me arrependo. Graças a Deus está melhor do que nós esperávamos. E a coragem dos sócios deu muito certo. Faz mais de três meses que as portas foram abertas e o número de clientes só cresce. Os dois acreditam que o segredo é a honestidade e qualidade do serviço. E o Olavo garante que Sorocaba é uma cidade muito boa para investir no próprio negócio. Tem várias lojas, vários mercados. A oportunidade é grande. O pessoal é muito carro, no caso da nossa área é muito carro. Então tem cliente para todo mundo e todo mundo trabalhar certinho vai dar certo. Em meio a reparos e manutenções nos veículos, o Olavo e o Miguel ajudaram Sorocaba a aparecer entre as 12 melhores cidades do país para se empreender, ficando à frente de 16 capitais. Quando o assunto é infraestrutura, não tem melhor lugar no país. Já no assunto mercado, Sorocaba aparece em segundo lugar. Os números são de uma pesquisa do Instituto Internacional de Apoio ao Empreendedorismo. Sorocaba tem o privilégio de estar localizado entre as duas principais rodovias do Estado. E tem uma ligação próxima à capital. Como resultado de trabalhos feitos no Parque Tecnológico de Sorocaba, faz com que tenha muitas startups surgindo em Sorocaba e acaba atraindo investidores para a cidade. Quando o assunto é microempresa, Sorocaba também aparece bem colocada. A cidade é a segunda em formalização de microempreendedores individuais. Só em 2017, mais de 4.700 pessoas se regularizaram. Uma coisa negativa que aconteceu em Sorocaba, que foi o fechamento de algumas empresas, acabou forçando com que esses empregados procurassem uma outra solução. A Amanda está entre esses microempreendedores. Corajosa, a jovem de 19 anos, decidiu sair do salão de beleza onde trabalhava e montar um espaço só dela. A cabeleireira fez um empréstimo no valor de 5 mil reais no Banco do Povo. Reformou o espaço e comprou tudo o que precisava. Não tenho do que reclamar, foi... está sendo muito bom, né? Hoje, a profissional ainda trabalha sozinha, mas já tem planos para este ano. Tenho planos de contratar mais funcionários, ampliar, contratar manicure, cabeleireiro.